Alô meu povão brasileiro Suas coisas transcendentais Respeito ao céu, à terra e ao mar Ao índio veio juntar O amor, a liberdade A força de um baobá Tanta luz no pensar Veio de lá a criatividade A força de um baobá Tanta luz no pensar Veio de lá a criatividade Tantos o preto velho já curou E a mãe preta amamentou Tem alma negra o povo Os sonhos tirados do fogão A magia da canção, o carnaval é fogo O samba corre Nas meias dessa pátria mãe gentil É preciso a atitude De assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil O samba corre Nas meias dessa pátria mãe gentil É preciso a atitude De assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil Oh, 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 oh! Brasil, os negros, os negros, os brasileiros lá do além mar Vieram para espalhar, suas coisas transcendentais Respeito ao céu, à terra e ao mar Ao índio veio juntar o amor à liberdade A força de uma ová, tanta luz no pensar Veio de lá a criatividade A força de uma ová, tanta luz no pensar Veio de lá a criatividade Tantos, o preto velho já curou E a mãe preta amamentou Tem alma negra o povo Os sonhos tirados do fogão A magia da canção, o carnaval é fogo O samba corre, nas leias dessa pátria Mãe gentil É preciso a atitude de assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil O samba corre, nas leias dessa pátria Mãe gentil É preciso a atitude de assumir a negritude Pra ser muito mais Brasil Oh, 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 oh 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 Brasil Rio